Olá alunos, estamos de volta aqui para a resolução de mais uma questão, então vamos lá a leitura da questão. Acompanha comigo na tela do teu computador. O próximo item que abordam procedimentos de informática e conceitos de internet intranet apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Ao iniciar seu dia de trabalho, Daniel se deparou com inúmeros aplicativos abertos em seu computador de trabalho, o que deixava sua máquina lenta e sujeita a travamentos frequentes. Ele constatou ainda que somente um desses aplicativos era necessário para a execução de suas atividades. Nessa situação, para melhorar o desempenho do seu computador, Daniel deve utilizar um aplicativo de antivírus instalado localmente para eliminar os aplicativos que estiverem consumindo recursos além do normal. Observa bem essa questão. Ele diz que aqui o Daniel, que é o sujeito que ele descreve aqui para a questão, tem vários programas, vários aplicativos abertos na sua área de trabalho, mas só um ele precisa usar. Mas como ele tem muitos aplicativos abertos, o computador está muito lento. Então quer dizer que neste caso o computador não está lento porque tem vírus. De acordo com o que a questão demonstra, o computador está lento porque tem muitos aplicativos abertos simultaneamente, e não porque tem vírus de computador. Então no momento que ele diz que Daniel deve utilizar um aplicativo de antivírus instalado localmente para eliminar os aplicativos que estiverem consumindo os recursos além do normal, está errado, porque antivírus serve para verificar a existência de vírus de computador no sistema e tentar eliminar esses vírus. A função de um sistema antivírus não é encerrar os aplicativos que estão em execução. Vou repetir, a função de um sistema antivírus é verificar a existência de vírus de computador ou de programas maliciosos no sistema e tentar eliminar. Aí alguém me perguntaria, tá bom, então nessa situação onde o Daniel tem vários programas, vários aplicativos abertos na área de trabalho e ele observa que só um está em execução. Bem, o ideal aqui, se ele não quer só fechar as janelas ou se ele tenha fechado as janelas e os processos ligados a esses aplicativos continuaram sendo executados no sistema e por isso o computador está lento, uma boa dica que eu dou é acessar o gerenciador de tarefas. Observa comigo, estou te mostrando agora a imagem do gerenciador de tarefas no Windows. Uma das grandes funções do gerenciador de tarefas é verificar quais são os aplicativos ou processos que estão em execução no sistema e aqueles aplicativos ou processos que o usuário verifica que não está, não estão em, que ele não está utilizando, não são necessários para o funcionamento do sistema, o usuário pode selecionar esse processo ou aplicativo e clicar aqui onde diz finalizar tarefa. Aí ele vai forçar com que o Windows finalize a execução desta tarefa ou desse processo, liberando para que o sistema possa usar o seu processamento para aquelas aplicações e processos que o usuário esteja de fato utilizando. Então eu diria, observa aqui em cima, escrito gerenciador de tarefas, uma boa solução para o enunciado da questão não é antivírus e sim o gerenciador de tarefas. E eu posso acessar o gerenciador de tarefas de várias maneiras, pode ser clicando com o botão direito do mouse na barra de tarefas, que aparece escrito gerenciador de tarefas, pode ser pressionando CTRL SHIFT ESC, CTRL SHIFT ESC acessa diretamente o gerenciador de tarefas, ou muita gente usa o CTRL ALT DEL e no menu de opções escolhe o gerenciador de tarefas. Então o mais correto aqui para o enunciado seria gerenciador de tarefas e não antivírus. Por isso que nós vamos... Ah, só uma dica aqui, mostrando o meu gerenciador de tarefas, né? Nós temos aqui a tarefa, eu posso selecionar e depois clicar nesse botãozinho finalizar tarefa que eu ampliei aqui, ok? Bem, então vamos à resposta da questão, acompanha comigo. Ele diz, bem, nós já lemos tudo que ele falou sobre o Daniel, tem muitos aplicativos em execução, alguns travando e ele quer justamente melhorar o desempenho e deixar só o que importa para uso no momento. Então o ideal aqui não era ele dizer assim, Daniel deve utilizar um aplicativo antivírus. Não, isso não ajudaria em nada o Daniel. O certo deveria ser, Daniel pode utilizar ou poderá utilizar o gerenciador de tarefas para finalizar as tarefas ou processos que estão em execução, mas que não são necessários para o Daniel nesse momento. Aí sim estaria correto, mas da forma como ele colocou está errado, porque não é o antivírus que vai finalizar esses aplicativos ou essas tarefas que estão em execução. Ok, pessoal? Errado então para essa questão. Antivírus, sempre lembra, é para verificar a existência de vírus ou programas maliciosos e tentar eliminar esses vírus, mas não encerrar as aplicações que estão em execução no sistema. Então, marcamos errado. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos! E aí